Estamos aqui hoje com a servidora do Ministério Público Federal da Procuradoria da República de Bauru, Sandra. Sandra, como vai? Nós queremos saber um pouquinho da mobilização dos servidores em Bauru, no município de Bauru, como é que vocês estão fazendo para se organizar e tal? Bom, lá em Bauru, ano passado, nós já havíamos aderido à movimentação, 70%, lá da PUM, 60%. E esse ano nós estamos fazendo, além de já termos colocado nossa ata, que em caso de greve geral já nos disponibilizamos a participar, nós também estamos entrando em contato com aquela, não a OPT, entrando em contato com o partido, vereadores lá de Bauru e com outros órgãos federais. Eu mesma já liguei para a Receita Federal, Justiça Eleitoral, Justiça, os órgãos no geral, órgãos federais, com descontentamento Polícia Federal. E a ideia é fortalecer que nessas eleições, as urnas, a gente use o nosso poder do voto, que é, o voto tem que representar aqueles em quem a gente confia e que atendem aos nossos pleitos. E o PT, nós estamos deixando muito claro aos vereadores, aos representantes da cidade, que eles não têm o nosso aval, eles não têm a nossa confiança, que estamos sendo traídos e o sentimento em relação a eles é de indignação. Inicialmente, a nossa postura pode parecer radical, mas é necessária, dada a forma radical como a presidente tem tratado. O desrespeito ao próprio órgão, não só uma questão financeira, mas uma questão de constituição, de verdade, de respeito. Então, nós estamos defendendo, na verdade, a casa onde a gente come, estamos defendendo o nosso pão de todo jeito e a própria sociedade, porque é uma postura que afeta a sociedade. Se o Ministério Público não age, não pode agir, fica preso em sua autonomia, a sua autonomia é atacada, então toda a sociedade perde. E, como servidores, nós temos que ter consciência disso e agir em conjunto. E, como a ideia é total, porque o governo, o serviço público é o braço do governo. Se o governo diz que o próprio braço não presta, a gente tem que ficar atento. Não é verdade e a nossa reação, no momento, vão ser as urnas. Você acha que está havendo um sucateamento? Esse sucateamento é, na verdade, apontado para alguns setores, em específico, como o Ministério Público, que tem um forte combate à corrupção. O que você acha dessa desvalorização? Essa aí é visível. Todas as denúncias que são levantadas, são feitas pelo Ministério Público, mesmo o Judiciário também, é notório. Se não fôssemos nós, estava a mesma turma do meio salão lá, sentada, bonitinha, em suas cadeiras sem nenhum incômodo. Nós incomodamos sim. Não é interessante. Então, sucatear-nos também faz parte desse processo. O que nos diz, de novo, alerta o lado democracia. A gente tem que ficar atento com o que está acontecendo. É muito mais grave do que só a nossa lerite. Tem muita coisa em jogo e é importante a gente se posicionar assim. Para finalizar, mandar uma mensagem para os servidores federais de incentivo. O que você acha que está parecendo um pouco, às vezes, um pouco de comodismo. O pessoal tem aí a ideia também de estar se movimentando para uma greve. E que mensagem você pode mandar para quem está te assistindo agora? Olha, gente. Eu acho que nós não podemos ter medo de fazer o que é correto. Entendeu? porque a vida exige uma postura. E não dá para fugir sempre. Você não vai poder sempre se esquivar. Você vai sofrer sempre as consequências dos seus atos e dos seus não atos também. Quando o bom se cala, o mal toma conta. Entendeu? E se nós estamos sendo atacados, defesa é nosso direito, é obrigação. Não adianta você falar para o seu filho fazer certo e ele lê nos seus olhos que na hora de você fazer o certo, você tem medo. Ele vai falar, meu pai é um mentiroso. Fala uma coisa e faz outra. Porque é assim que funciona. E nós temos que dar exemplo. É a nossa obrigação. É o nosso papel na sociedade. Tá bom. Obrigado.